Após denúncia, a polícia militar de Sorriso conseguiu recuperar uma motocicleta Honda Bros que havia sido furtada há cerca de um ano em Lucas do Rio Verde. A moto foi localizada em um complexo de kitnets na rua Vale, no bairro Rota do Sol. Intensificamos as rondas ali nas mediações da rua ali do bairro ali, onde em rondas ali verificamos essa motocicleta encostada em um muro dentro de uma kitnet, num corredor, onde esse corredor dava de frente com a rua. E aí avistamos essa moto, que ao adentrarmos no conjunto de kitnets lá, logo saiu a proprietária informando que a moto era dela. E que fazer a checagem do chassi, já que ela está sem a placa, foi constatado pelo nosso 190 lá, produto de roubo e furto. Na verdade, produto de furto, na cidade de Lucas, ano passado, no mês 9. E aí foi informado para ela que esse produto era produto de furto, onde ela disse não saber que tinha comprado essa moto em um anúncio do Facebook e que ela tinha pago um valor de 5 mil reais. Aí já foi questionado ela que o valor da referida da moto é bem abaixo de mercado e disse que, segundo ela, não sabia. Simplesmente o cara que vendeu informou que a moto daria esse valor por estar com o documento bastante atrasado. E aí vale ressaltar que o veículo, um veículo desse que custa nada nada, uns 17 mil hoje, ser comprado um valor de 5 mil é onde há suspeita desse produto de roubo e furto. Ela comprou já sem placa? A princípio ela informou que comprou com placa, que essa placa foi quebrada por ela. Foi quebrada por ela, numa queda. A mulher e a moto foram levadas para a delegacia da Polícia Judiciária Civil. Então, a gente entrou em contato com a vítima, ele informou que ele é um trabalhador lá em Lucas e que deixou a moto estacionada em uma via pública lá, por volta do meio-dia, que ao voltar às 17 horas, o fim do seu expediente de serviço, para pegar a moto, a moto não se encontrava mais no local. Então, vamos lá.